Eu fiz uma captação de uma paciente que teve um único folículo, conseguimos um único óvulo e esse óvulo foi maduro e eu estava hiper feliz. Porque é uma paciente de 36 anos que me consultou em julho, mais ou menos julho, agosto, e ela estava sem menstruar desde outubro de 2018, ou seja, fez um ano que ela não tinha menstruado. O último FSH que ela tinha era de 129, 129, totalmente compatível com menopausa, mas como ela tinha menos de um ano de que não tinha menstruado, como ela tinha 36 anos, ou seja, um folículo, ele já pode me ajudar, decidimos modular esses hormônios. Depois de começar essa modulação hormonal, foi para 117, ou seja, diminuiu, mas não muito, o segundo controle já deu, que foi mais ou menos 10 a 15 dias depois, deu 63 de FSH e depois começou a diminuir. E depois deixamos os níveis hormonais naquele patamar que é o normal para um folículo crescer, aquele tipo como se fosse que ela está com um ciclo totalmente normal. Hoje estávamos no dia, mais ou menos, desde que começou, no dia 46, 47 do ciclo. Um mês e meio demoramos para conseguir modular e que apareça esse folículo. Fizemos a captação, conseguimos esse óvulo e foi um óvulo maduro que fizemos a fertilização. Esperaremos ter um ótimo resultado. Doutor, mas será que ela terá altas chances? Ela não tem altas chances, mas ela está tendo sua chance porque elas não querem ter óvulo do ar. Ai, doutor, mas é muito esforço. Sim, é o esforço, tanto que ela fez um acompanhamento de um mês e meio e tem mulheres que vão demorar dois ou três meses. Mas quero que vocês entendam que até nas mínimas reservas ovarianas, se você tem ciclos menstruais, nós temos melhores chances até do que nessa paciente que faz muito tempo não estava menstruando. Eu sugiro que as pacientes que não menstruam mais façam estimulação. Elas não façam estimulação porque não podemos estimular, não vamos fazer crescer. Sim, podemos modular e tentar que apareça. É um caminho extremamente difícil e, em geral, eu digo, conseguimos ajudar com a fertilização in vitro a mulheres que menstruam regularmente ou irregularmente, mas no máximo a cada um mês e meio. Existem, sim, casos pontuais nos quais eu faço um trabalho de modulação hormonal, mas as taxas de gravidez vão ser muito limitadas, muita relação com a idade da paciente. Se temos menos de 40, temos melhores chances. Se temos mais de 40, as chances de conseguir um embrião são menores e a chance daquele embrião ser bom será talvez uma de cinco, uma a cada seis blastocistos, o que às vezes fica inviável para conseguir bons resultados. Legenda Adriana Zanotto